Nós vamos agora direto para Varsóvia, capital da Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia. O repórter Leandro Stoliar está na cidade, para ser mais específico, no centro de triagem, para refugiados acompanhando essa situação. Leandro, boa tarde para você. Eu já estou vendo uma movimentação bem intensa aí logo atrás da sua imagem. Imagino o desespero dessas famílias e o que você tem vivenciado nesses últimos dias. Pois é, Rafael. Boa tarde para você também aí no Brasil. A gente está aqui no centro de triagem, como você falou, de refugiados, que foi montado no Palácio da Ciência e Cultura da Prefeitura de Varsóvia, na Polônia, capital da Polônia. E é aqui que, quando os refugiados da Ucrânia chegam, é feito o registro dessas pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês a cronologia do que acontece aqui. Os refugiados chegam aqui no centro de triagem. Você pode ver que tem homens armados da polícia fazendo a segurança. Eles sentam aqui nessas mesas, passam por uma triagem. Eles estão registrados aqui. Então, a gente está vendo aí essas pessoas com os coletes fluorescentes. São os voluntários, tá? Eles fazem essa triagem, fazem o registro desses refugiados. E depois os refugiados recebem comida, mantimentos e também água bem aqui nesse local. Eles podem comer aqui ou então esperar para ir comer no hotel ou na casa de algum voluntário que se disponibiliza a ter um espaço, a dar um espaço para esses refugiados. Então, a gente pode ver que já tem pessoas sendo atendidas. Funciona assim. Os voluntários participam de uma lista, eles se inscrevem. E aqui nessa lista é que eles colocam se eles podem... Se eles têm um espaço, um quarto dentro da casa deles para receber esses refugiados. Quando eles não têm, eles podem se inscrever como voluntários que dão comida, que dão água, que dão medicamentos, material de higiene. E quem consegue uma casa, o voluntário que tem o espaço para dar para o refugiado, ele espera que, quando o refugiado chega e faz o registro, depois dele comer, ele vai para a casa desse voluntário. Vou mostrar para vocês, olha. Aqui dentro tem mais refugiados aguardando o momento em que o voluntário vai disponibilizar um quarto, uma sala, para que eles possam viver nos próximos dias. Quando esses refugiados não podem ir para a casa de um voluntário, aí sim a Prefeitura de Varsóvia disponibiliza um hotel para que eles possam passar os próximos dias até que um voluntário apareça e aí sim eles possam ser acomodados na casa de alguém. Essas pessoas passam aqui, às vezes, uma, duas, três horas só, até que apareça uma casa ou um hotel para que eles possam viver. Tem aqui transporte, a gente está colocando aqui informações de transporte também. Tem voluntário que só participa dessa parte, quer dizer, ele tem o transporte e transporta esses refugiados para algum lugar. Tem gente que só é voluntário de transporte de comida, tem gente que é voluntário de comida, tem gente que é voluntário de hospedagem. Então tem vários tipos de voluntários aqui e muita gente participando. Além disso, a Prefeitura disponibilizou vários pontos de coleta de donativos que as pessoas que não são voluntárias, como eu falei, elas podem só levar esses donativos, essa alimentação, comida e água, enfim, material de higiene para esses pontos. E aí sim a Prefeitura traz até aqui, até o centro de triagem e vai distribuindo para esses refugiados. Uma informação importante que aconteceu hoje, os jogadores de futebol do Dinamo de Kiev e do Shakhtar Donetsk conseguiram atravessar a fronteira para a Romênia e para a Moldávia. Eles viajavam de trem, viajaram de trem até Cervinitz e nesse local eles se separaram. Uma parte foi para a Moldávia, uma parte conseguiu atravessar a fronteira para a Romênia. Mas alguns jogadores continuam em Medica, que é uma cidade na fronteira aqui com a Polônia e que não conseguiram ainda atravessar, faz muito frio nesse momento aqui na capital polonesa, 4 graus com sensação de menos 3 e aí essas pessoas estão lá no frio aguardando uma liberação porque tem muita gente vindo para a Polônia. Só para você ter uma ideia, segundo dados do Serviço Estatal Ucraniano, em dois dias, em dois dias, 200 mil pessoas, 200 mil refugiados atravessaram a fronteira. Só ontem, 150 mil refugiados atravessaram a fronteira aqui para a Polônia. 28 mil só nas primeiras 7 horas desse domingo. Então, para você ter uma ideia, domingo é um dia que as pessoas estão em casa, é um dia que as pessoas estão de folga, mas aqui não. Os voluntários estão aqui ajudando as pessoas, os refugiados ucranianos que tiveram que abandonar o país para fugir da guerra, para fugir desses confrontos com as tropas russas. Então, é um momento que a gente pode mostrar para vocês de muita solidariedade. Em pleno domingo, as pessoas aqui se solidarizando, se voluntariando para receber esses refugiados, para fazer a triagem, para registrar, para ajudar com comida, com água, com hospedagem, enfim. A gente vê que tem gente com criança pequena, a gente pode ver que tem bastante refugiado agora saindo daqui. As pessoas chegam, fazem tudo isso e depois já são encaminhadas para a acomodação. Então, é realmente um exemplo de solidariedade que o povo aqui da Polônia, que os poloneses estão dando para essas pessoas que estão abandonando as casas, abandonando as famílias para tentar uma vida em outro lugar. E muitas vezes, essas pessoas não têm para onde ir, né? Não têm casa, não têm dinheiro, não têm amigo aqui na Polônia. E mesmo assim, aqui eles encontram essa recepção que os poloneses fazem questão de mostrar para não deixar ninguém na rua. Afinal, a gente está no fim do inverno aí, está fazendo muito frio nessa região, não dá para ficar muita gente na rua. Mas só de ontem para hoje, foram mais de 150 mil refugiados ucranianos chegando aqui, né? Que atravessaram a fronteira para a Polônia. Então, a Polônia é o país que mais recebe refugiados em toda a Europa. Aqui no leste europeu, a gente tem informações que são mais de 300 mil refugiados, né? Que saíram da Ucrânia para procurar refúgio em países vizinhos. E a maior parte veio aqui para a Polônia para poder tentar uma nova vida. Tentar aguardar pelo menos o fim da guerra, para saber se um dia eles podem voltar para casa e conseguir ter uma vida novamente como era antes, né? Antes da guerra, sem perigo, sem homens armados na rua. Rafael. Leandro, nós temos acompanhado todo esse processo, a viagem que você fez de trem, o tamanho que é essa dificuldade ali para todos os refugiados. Nós também sabemos que, quando a gente olha para essa crise de refugiados, a gente relembra o que aconteceu anteriormente na Europa, que era uma questão sempre muito delicada para eles. Antecedeu aqui a sua participação conosco uma reportagem justamente mostrando esse movimento de solidariedade que você vivenciou, principalmente nas viagens ali de trem, onde se compartilhava café, água, porque tem muito pouco nesse processo todo. Realmente é um movimento de ajuda humanitária que os países estão conseguindo mostrar nesse trajeto todo, onde eles vão encontrando essas pessoas. Exatamente isso, Rafael. Eu posso dizer, por experiência própria, que eu conheço a realidade, um pouco da realidade, desses ucranianos refugiados. A gente viajou de trem com eles durante 24 horas, saindo de Kiev. A gente foi parando em várias estações no caminho, inclusive no meio da linha férrea, até a cidade de Helm, que fica na fronteira com a Polônia. Descemos, mostramos ali a triagem da imigração, o alívio dessas pessoas de conseguir atravessar a fronteira por um país em paz, onde não há guerra. E também a viagem até Varsóvia, até aqui, a capital polonesa, onde eles conseguem participar disso aqui, receber comida, receber água e hospedagem, um lugar para ficar, pelo menos até o fim da guerra. E com informações, com comunicação, com energia, em que eles podem ter informações do que está acontecendo na cidade onde eles nasceram, na cidade onde eles amam, e que eles tiveram que abandonar por conta desses confrontos com as tropas russas. Olha, pode passar lá. Please, please. As pessoas estão vindo aqui, a gente está no meio do centro de triagem, e o rapaz estava vindo com comida, tentando passar, não quis passar na frente da câmera. Eu perguntei se ele queria, ele falou, não tem problema, pode ir, vai. É isso, a coisa está acontecendo, a gente está aqui no meio, e é interessante isso, porque como a gente viajou com esses refugiados dentro do trem, a gente conseguiu vivenciar um pouco da dificuldade deles, primeiro, na hora de sair de Kiev, porque tinha uma multidão na estação ferroviária, essas pessoas não podiam simplesmente entrar no trem, porque não havia passagem para todo mundo, então eles tiveram que esperar um momento certo, uma vaguinha ali, um espacinho dentro do trem para entrar, e muitas dessas pessoas tiveram que deixar as famílias na estação de trem lá em Kiev. Então a gente mostrou essa agonia de você entrar num trem lotado, não ter onde sentar, não ter onde deitar, não ter onde dormir, e olhar pela janela a sua família do outro lado, dentro da estação, esperando uma cidade sendo bombardeada por um exército, um dos maiores exércitos do mundo. Então assim, não é uma sensação tranquila, não é uma sensação fácil, mas a gente conseguiu vivenciar essa agonia e esse drama desses refugiados ucranianos, no momento em que o trem partiu de Kiev e veio em direção à Polônia. ainda durante essa viagem, além dessa agonia, a gente mostrou também a tristeza das pessoas de estarem embora da cidade, de não ter informação sobre a família, de não saber o que está acontecendo com quem ficou na cidade. Eu conversei com uma menina, a Liona, ela me disse que ela conseguiu entrar no trem, mas o pai, a mãe e o irmão tiveram que ficar em Kiev. O irmão, porque é jovem, é homem, e teve que servir o exército, né, porque os reservistas convocaram, foram convocados pelo governo do Vladimir Zelensky, do presidente da Ucrânia, para ajudar o exército. Ou seja, se eles não estavam servindo, eles tiveram que pegar as armas e passar a servir o exército por conta da guerra. E a mãe tem um problema de saúde e o pai teve que ficar para ajudar a mãe. Então, você imagina a tristeza dessa pessoa vendo a família na estação ferroviária, enquanto o trem parte, e ela sabendo ali que a única família que ela tem vai ficar numa cidade que estava sendo bombardeada. Então, a gente mostra essa tristeza. Depois, durante o caminho, ela sem informação, sem internet, na linha ferro, durante a viagem, né, porque o telefone não funciona em qualquer lugar. E aí, ela, na agonia ali de tentar uma informação para saber o que está acontecendo com a família, o que está acontecendo com a cidade, se já acabou a guerra, se não acabou. Então, vivemos também essa dificuldade, né, junto com eles ali. E no final, o alívio. Um alívio em parte, né, quando eles conseguem atravessar a fronteira para a Polônia, mas sabendo que a família continua lá, no meio da guerra. Então, a gente conseguiu, durante 24 horas, passar por todos esses sentimentos junto com os ucranianos e também a recepção que eles tiveram quando chegaram aqui em Varsóvia, não só na cidade em si, né, mas nas estações. A gente já presenciou ali, no meio do caminho, durante as paradas nas estações, os próprios poloneses vindo até a janela do trem para prestar solidariedade, para trazer presentes, livros, brinquedos, comida, porque eles sabiam que esses ucranianos estavam viajando num trem em condições insalubres e eles precisavam comer. A gente já ficou 24 horas sem comer, quase 24 horas sem comer, sem beber água. Eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira dormimos no chão do corredor do trem. A gente passou 24 horas num corredor pequeno, assim, de mais ou menos 60 centímetros de largura. A gente não tinha onde dormir, menos de um metro quadrado o espaço que a gente tinha ali para poder descansar. E passamos assim à noite sem tomar banho, sem comer, sem beber água e acompanhando esse drama junto com os ucranianos. Então, a gente imagina e sabe o quão é importante esse trabalho aqui que os poloneses estão fazendo para poder ajudar esses refugiados num momento tão difícil, né, em que eles não têm dinheiro, não têm comida. Muitos saíram da Ucrânia com a roupa do corpo, um pouquinho de dinheiro sem bagagem, porque o trem não tinha espaço para bagagem. Então, é muito importante esse trabalho que eles estão fazendo aqui para ajudar esses ucranianos num momento tão difícil, né, num momento em que eles não têm para onde ir. Rafael. Em relação a... você trouxe muito bem, vem explicando que essas pessoas hoje, elas são ajudadas pelos voluntários, a possibilidade de alguma família fazer esse recebimento em casa para que elas tenham ali, pelo menos, onde morar nesses primeiros momentos. Esse detalhamento, essa informação de dependência, por enquanto, é realmente uma ajuda humanitária, é uma ajuda voluntária, que as pessoas estão recebendo, tem o apoio ali do governo, nesse momento, mas digamos que a base realmente é de um trabalho de ajuda onde os poloneses recebem esses refugiados. Não há uma garantia depois disso. Não, não há garantia, na verdade, é tudo um trabalho voluntário mesmo dos moradores da Polônia, principalmente aqui de Varsóvia, né, que é a maior cidade, é a capital polonesa, e que eles se doam, né, na verdade, eles separam o espaço que eles têm dentro de casa para poder receber essas pessoas que estão chegando aqui sem dinheiro, sem comida, sem ter para onde ir. Então, eles se voluntariam numa lista, eles participam de uma lista em que eles colocam lá se eles querem separar um espaço dentro de casa para hospedar o refugiado, se eles querem participar do transporte da comida, se eles querem participar do transporte do próprio refugiado para casa ou para o centro de triagem. Eles recebem chip de telefone, o chip de telefone é extremamente importante, né, porque é um meio de comunicação, a gente pode ver ali em cima da mesa, eles estão entregando nesse momento aqueles chips de telefone ali para os refugiados, você pode ver esses envelopes laranja e azul, são chips de telefone locais que a Prefeitura de Varsóvia concede para esses refugiados ucranianos, para que eles possam ter comunicação com a família, tentar se comunicar, ter informações sobre o que está acontecendo na guerra, e aí, sim, saber se a guerra está terminando ou não, se eles vão poder voltar para casa um dia, as pessoas vão passando aqui na nossa frente, porque tem muita gente, os refugiados estão chegando a todo momento, né, a informação que a gente tem é que são mais de 300 mil refugiados ucranianos saindo do país até esse momento e se dividindo aí em países vizinhos, como Romênia, Moldávia, Eslováquia e principalmente aqui na Polônia, que é o país que mais recebeu refugiados ucranianos até o momento, né, 150 mil só ontem, hoje já tem 28 mil já atravessaram só nas primeiras sete horas desse domingo, então tem bastante gente chegando para todo momento aqui, está fazendo muito frio lá fora, então as pessoas vêm aqui para dentro para poder passar por essa triagem e descobrir para onde que eles vão, onde eu vou viver, onde eu vou morar a partir de agora, é isso que eles vão aprender aqui, eles vão descobrir aqui quando fazem a triagem, então eles passam pela triagem, recebem comida, água, roupa, se precisar de roupa, e aí descobrem se vão morar na casa de um voluntário ou se vão ser encaminhados para um hotel, o que é interessante é que na maioria das vezes o voluntário não passa mais de duas horas aqui dentro, né, quando não tem um hotel para ele ficar, tem a casa de um voluntário, então isso é tudo extremamente natural para eles, né, os próprios poloneses fazem questão de participar, de serem voluntários, porque eles sabem, a Polônia já viveu guerra, não está vivendo nesse momento, apesar da OTAN, dos militares da OTAN estarem aqui também na Polônia, eles não estão participando diretamente dessa guerra, mas viveram muitas outras guerras, a gente sabe muito bem a história dos poloneses, né, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, mas por conta disso, os poloneses ou viveram a guerra ou tem um parente que viveu a guerra, né, então eles sabem que o quão importante é se ajudar uma pessoa num momento como esse. Rafael. Leandro, agradeço muito tempo à disponibilidade, sei também que você tem bastante trabalho pela frente, muito obrigado aqui pelas atualizações, se outras informações forem repassadas, também outras atualizações, tem espaço aberto. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho para toda a equipe.